A Montessor recebeu a visita da Itoshu Corporation, uma das maiores empresas japonesas que, dentre diversas áreas, atua no setor de alimentos. A visita foi organizada pela Café Brás, parceira comercial da Montessor. A gente gostou bastante de ver a estrutura da Montessor. Acho que o primeiro ponto, pensando na exportação de café brasileiro, é entender como a qualidade é monitorada, a responsabilidade que as empresas têm e o cuidado que as empresas têm com relação à qualidade do café. E, ao mesmo tempo, entender quais são as políticas de sustentabilidade que a Montessor vem adotando e que são bem interessantes e muito procuradas no mercado exterior. A Montessor foi a primeira a exportar o primeiro container com carbono zero, carbono neutro. Isso é uma forma também da sustentabilidade que vocês buscam? Com certeza. Tanto carbono neutro, redução de emissão de gases, ter esse foco na revitalização da fauna aqui do Cerrado, da flora, na verdade. Então, todos esses pontos são muito interessantes. Durante a visita, eles também conheceram o programa socioambiental Viveiro de Atitude. À tarde, o grupo visitou a Fazenda Santa Maria, cooperada da Montessor. Para a gente é uma satisfação muito grande estar recebendo eles aqui, principalmente porque somos descendentes de japoneses. Minha avó e meu avô são japoneses. Conhecer a propriedade, o nosso sistema de produção. E, além de conhecer o local, realizaram um plantio de árvores nativas do Cerrado Mineiro. Foram realizados plantios de IP amarelo. As mudas são do Viveiro de Atitude, da Montessor. E, além de conhecer o local, realizaram um plantio de árvores nativas do Cerrado Mineiro.